Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, que muito nos honra, senhor Terence Brigadeiro do Ar, L. Paes do Barco Júnior, Comandante-Geral de Apoio da Aeronáutica do Rio, senhores convidados, senhores oficiais, aquela democracia que vimos hoje estará plena, na sua plenitude absurda a serviço de todos aqueles que tiveram a felicidade de nascer, viver e morrer nesse grande País. Tenho já, senhor Brigadeiro, a sensação de alegria de mais uma vez homenagear a aeronáutica, como todos os anos homenageamos o Exército e a Marinha, porque sabemos da responsabilidade, do patriotismo e do compromisso da Força Aérea Brasileira com o passado, com o presente e com o futuro do Brasil. Fazemos essas homenagens certos de que estamos agradecendo ao compromisso de seriedade, honestidade, transparência e coragem cívica que tem caracterizado a história da Força Aérea Brasileira. Seu Brigadeiro, não sei se o senhor sabe essa história, mas a minha relação pessoal com a Aeronáutica tem altos e baixos. Quando eu era menino, eu me emocionava muito na minha casa, porque o meu pai tinha um primo, Rui Moreira Lima, que contava as histórias da sua luta na Segunda Grande Guerra, e eu, menino, ouvia aquilo com o encanto absurdo. Esse amor para a Aeronáutica, que deu até eu completar uns 18 anos, porque ali começaram a chegar em Fortaleza os cadentes, e as meninas de Fortaleza nos davam um corner, porque só queriam conhecer com mais detalhes os bonitos cadentes da Aeronáutica. Foi duro. Isso demorou muito, porque entre 18 e 24 anos, a Azeite estava ali, e todo ano chegava, um grupo novo. Foi um grupo novo. Felizmente, muitos rapidamente namoravam a Aeronáutica. O próximo deve ser o Ceará, deve ser o estado que tem mais mulheres de lidar com a Aeronáutica. porque eu tenho um amigo, por exemplo, eu tinha um amigo, um general, que tinha quatro filhas. Era de azar. As quatro casaram com rapazes da Aeronáutica. De uma delas eu queria casar com a Aeronáutica. Foi assinado o contrato da compra dos novos aviões Gripen, da Suécia, que vão permitir ao Brasil, a partir de 2018, o Brigadeiro disse, ter aviões de primeira linha para defender o Brasil de quem ouse tocar nas nossas fronteiras. É um prazer enorme, senhor Brigadeiro, homenagear novamente a Aeronáutica nesta casa de Mauá, nesta casa do empresário, no almoço do empresário, que é aquele cidadão que, vendendo suco ou fazendo avião, ou fabricando papel, acorda pensando no Brasil, acorda arriscando, vai dormir tranquilo, certo que no outro dia poderá oferecer emprego, poderá gerar riqueza, poderá contribuir para o crescimento do Brasil. Essa é uma oportunidade também interessante, nós que estamos falando nas alturas, eu quero, estou brincadeira, fazer uma vez aqui ao empresário, Sábio Neves, ali, e sexta-feira passada, a empresa dele ganhou, renovou a concessão do Corcová, e continuará por 25 anos, transformando como vem fazendo aquele sítio de turismo brasileiro num local seguro, limpo, que honra ao turismo nacional. que sabe, meu amigo Sábio, você que garante centenas, milhares de empregos, que sabe, todos os sítios turísticos brasileiros, recebessem o tratamento que a sua empresa dá ao turista redentor. Mas precisamos multiplicar o número de turistas no Rio, agradeço muito o seu trabalho como presidente do Conselho de Turismo, e renovo os parabéns pela conquista, e pelo compromisso seu de todo empresariado, que faz parte dessa casa, com o crescimento do país. é exatamente esta soma, uma garantia das suas armadas, a capacidade do empresário brasileiro que criava, de oferecer emprego, de gerar riqueza, de permitir que esse país seja, rapidamente, digno de todos os seus habitantes, de todos aqueles que precisam ter o verdadeiro orgulho de ser brasileiro. sabendo ler, sabendo entender o presente, para nos garantir, como nos garante, a força aérea brasileira um futuro melhor. Muito obrigado.